Quando ainda tá escuro e o galo canta A natureza se levanta O dia que vem raiar Raio de sol quando chega aqui Canta o sabiá e o ventre vem Eu quero ver onde nasce o sol Canta o canarinho e o oxinó É passarada, é passarinho É passarada, é passarinho Que passa cantando nesse jardim Que passa cantando nesse jardim Passa o preto cantou Pertinho da beira do rio Teve o jassanã que voou Araponga cismou com tizinho Capitão da mata chegou Foi um pico de brasa quem viu Quando o Irapuru entoou Toda a natureza sorriu Passa o preto cantou Pertinho da beira do rio Teve o jassanã que voou Araponga cismou com tizinho Capitão da mata chegou Foi um pico de brasa quem viu Quando o Irapuru entoou Toda a natureza sorriu É passarada, é passarinho É passarada, é passarinho Que passa cantando nesse jardim Que passa cantando nesse jardim Raio de sol quando chega aqui Raio de sol quando chega aqui Canto sabiá e pente vim Eu quero ver onde nasce o sol Eu quero ver onde nasce o sol Canto canarinho e o roxinó É passarada, é passarinho É passarada, é passarinho Que passa cantando nesse jardim Que passa cantando nesse jardim Faço o preto cantou Pertinho da beira do rio Teve o jassanã que voou Araponga cismou com tizinho Capitão da mata chegou Capitão da mata chegou Foi um pico de brasa quem viu Quando o Irapuru entoou Toda a natureza sorriu É passarada, é passarinho Que passa cantando nesse jardim 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 Que lindo! Obrigado.